Para iniciar a comparação, o LG K50S é um smartphone 4G dual-chip com 16,6 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o ASUS Zenfone MacShot também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o K50S tem tela Full Vision de 6,5 polegadas HD+, e a câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do MacShot, temos display infinito de 6,2 polegadas Full HD+, e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora na parte traseira do K50S vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla, de 13, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do MacShot também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal tripla, de 12, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K50S foi lançado com sistema Android 9 e processador Octa-Core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o MacShot vem com Android 8.0 e processador Octa-Core ligado com 3 ou 4 GB de RAM. Além da bateria 4000, o K50S tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o MacShot conta também com bateria 4000, mas seu armazenamento é de 32 ou 64 GB, expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do K50S são as câmeras com inteligência artificial, o botão Google Assistente e o auto-foco rápido com PDF. E os destaques finais do MacShot são as câmeras com inteligência artificial, o desbloqueio por reconhecimento facial e o alto-falante potente. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau, tchau. Tchau.